Ao longo dessa semana, gente, a gente tem tratado aqui de temas importantes para os próximos dois anos no Distrito Federal. Conversamos com secretários, com parlamentares e hoje vamos falar de meio ambiente, uma questão fundamental também. Comigo aqui no estúdio, o secretário do meio ambiente, Daniel Dunizete. Secretário, boa noite. Boa noite, Portal Nova, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui também. Aproveito a oportunidade de agradecer os 33 mil, 573 mil eleitores que confiam no nosso trabalho. E graças a vocês a gente está, continua a trabalhar o nosso trabalho forte em prol do meio ambiente e da proteção animal. Agora, não no legislativo, na secretaria. Bom, eu sei que a posse veio agora, foi ontem, anteontem? Isso, a posse saiu no dia primeiro, porém entrou em exercício ontem. Entrou em exercício ontem, pois é. Então é uma área a ser conhecida ainda, porque tem dados, levantamentos, pesquisas da secretaria que tem que ser de conhecimento. Ainda não, mas já tem uma ideia de prioridade, o que pode ser atacado primeiramente? Nós já pedimos os levantamentos para todos os técnicos lá com relação aos programas que já vêm rodando, né? Então a nossa ideia é da continuidade, melhorar naquilo que for necessário e a pegada forte que a gente vai ter também vai ser na questão animal, né? Então agora o governador, até agradeço o governador por ter me confiado nessa missão de estar à frente da secretaria do meio ambiente e proteção animal agora, pela sensibilidade de ter entendido que essa causa animal é uma causa muito importante. A gente vai focar nos programas que estão rodando lá, na questão dos parques, a questão de licenciamento ambiental, enfim, de tudo que já está funcionando lá, da forma que vem funcionando. E a gente vai ter um foco especial na causa animal, especialmente fazer com que a lei seja cumprida. A gente tem muita legislação que a gente muitas vezes cria na Câmara Legislativa, vira lei, porém na prática não é fiscalizado, não funciona exemplo das carroças. Existe uma lei aí de 2016 que até hoje, infelizmente, não é cumprida. Então a nossa missão é fazer com que essa lei seja cumprida, vamos fazer uma parceria com a Secretaria de Trabalho para poder cadastrar esses carroceiros, para dar oportunidade deles terem uma nova profissão ou até mesmo a gente pode fazer uma parceria com o Banco Regional de Brasília, para que a gente possa conseguir uma linha de crédito para a gente substituir as carroças, aqueles chamados tuc-tucs, que dão certo em alguns estados. Então esse é um dos nossos objetivos, fazer com que a nossa legislação seja cumprida. Para você ter ideia, o tanto que não tinha de legislação, somente eu consegui fazer 16 leis nesse primeiro mandato. Pois é, a fundamental questão, inclusive essa parceria é uma boa, porque você tira o animal, dá um veículo que vai dar um pouco mais de qualidade, vamos dizer, para o serviço, muitas vezes, e até de velocidade de deslocamento mais rápido para essas pessoas que precisam. Essa é uma lei que pode ter um impacto interessante para essa população. Outro tema fundamental é que a gente tem um clima muito marcado por extremos, uma época de muita chuva, como agora, não para de chover, e uma época de seca. E as fontes d'água são fundamentais aqui no Centro-Oeste, não só para a região, mas também para o Brasil inteiro, a gente tem aquífero e tal. Bom, e a gente tem uma... sempre que se avança sobre o verde, a gente pode estar correndo risco de colocar em risco, por exemplo, a gente corre o risco de colocar, ameaçar, colocar em perigo, nascentes, por exemplo, a região do Lago Norte é uma delas. Qual a sua visão, como é que vai se trabalhar? Progresso junto com preservação? Exatamente. A gente vai continuar focado nesse sentido aí, a gente está fazendo levantamento de tudo o que vem dando certo, né? Mas o nosso objetivo sempre vai ser preservar, cuidar da sustentabilidade do meio ambiente, né? Criando programas novos, fazendo políticas públicas, se espelhar em outros estados, ver o que vem dando certo também no governo federal, pretendo fazer uma parceria com a ministra lá do meio ambiente, para a gente implementar aqui no DF tudo o que vem dando certo em outros estados aqui no Brasil. Pois é, hoje, quando a gente fala em meio ambiente, a gente não está falando só em preservação ou só emissão. A gente fala muitas vezes em economia também, né? Quando a gente preserva uma determinada área, a gente também acaba ganhando em termos de atração, de crédito lá fora. Há projetos que são financiados muitas vezes a fundo perdido, se eles são ecologicamente corretos, vamos dizer assim, né? É isso, e é um dos nossos objetivos. Aqui no DF nós temos 86 parques, né, que precisam ser cuidados, alguns já funcionam da forma que tem que funcionar, mas tem muitos que não têm, por exemplo, iluminação. Então é uma questão, né, de meio ambiente, uma questão de lazer, a população nos cobres. Então um dos nossos focos vai ser cuidar dos parques, são 86 aqui no DF. Eu tenho certeza que nesses quatro anos a gente vai fazer muito mais aí pelo meio ambiente. Bom, quando a gente fala em preservar, a gente fala em segurar o que a gente já tem, né? Mas é possível pensar num DF ainda mais verde nos próximos anos? É isso, com certeza, né? A gente vai, inclusive, investir muito em campanhas publicitárias para conscientizar a população de não jogar lixo na rua, onde não poluir as nossas águas, né? A gente sabe que tem feito um trabalho importantíssimo com relação às águas, mas infelizmente parte da população insiste em jogar lixo e isso acaba prejudicando todo o nosso meio ambiente. Um projeto qual se fala bastante é da possibilidade de se transformar, de criar linhas de navegação dentro do lago, até para transporte, para cruzar o lago, como acontece em outros locais do país. Mas há sempre um certo risco, um estudo que é preciso se fazer em termos ambientais. Qual a sua posição? Já estudou esse tema ou ainda não? Não, não, não estudei, mas se não tiver nenhum risco ambiental, não sou contra, sou a favor, desde que não prejudique o meio ambiente. Vamos pegar esse estudo que já foi feito, vamos estudar a fundo, passar por nossos técnicos e ter um parecer. Perfeito. Secretário Donizete, secretário do meio ambiente aqui do Distrito Federal, muito obrigado pela sua atenção aqui. Eu agradeço. Boa sorte e bom trabalho. Para a frente, conte com a gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.